A gente está aqui na nossa garagem, na nossa oficina, depois vou mostrar um vídeo para vocês mostrando um pouquinho do espaço aqui que nós estamos agora Mas hoje pessoal, nós vamos fazer um teste bem legal, sem muita enrolação, nós vamos testar esses três compostos polidores para verniz médio da Vonix Que é o V10, o V20 e o V30. Basicamente pessoal, o V10 é um composto de corte, certo? O V20 é um composto de refino e o V30 é um composto de luz Para isso pessoal, a gente vai usar uma boina 2 em 1, para fazer o corte a gente vai usar esse lado da lã um pouco mais duro Refino é esse lado da lã um pouco mais macia e o luz nós vamos usar a boinazinha de espuma, fechou? Esse carro aqui é um projeto da nossa oficina aqui, tá pessoal? A gente está fazendo máscara negra nele, por isso que ele está até sem o farol aqui A gente está fazendo máscara negra nele, a gente pintou as rodas, pintamos o paralama do lado de lá, que é outro processo de polimento Que é polimento de repintura, mas basicamente nós vamos polir o carro inteiro com esses três compostos E vamos fazer um polimento de repintura no paralama para poder igualar o brilho e não dar diferença Beleza pessoal? Mas isso aí é um assunto para o outro vídeo Se você quiser saber os detalhes pessoal desse carro, de outros projetos que a gente faz aqui na oficina Segue a gente lá no Instagram, beleza? O Instagram é Getro Garage, igual o canal do Youtube no Instagram Getro Garage, você vai achar lá, você vai ter vários trabalhos nossos lá e vai ter nosso dia a dia lá Mostrando antes e depois de vários carros que a gente faz lá, beleza? Então nós vamos basicamente agora dividir esse cartão aqui no meio, tá pessoal? Vou pegar uma fita aqui, certo? Para vocês poderem ver a diferença, tá bom? O pessoal gosta muito dos testes de produtos que nós fazemos aqui, tá pessoal? Aqui a gente usa muito produto da Avonics, mas a gente usa produto de outras marcas também Mas a Avonics é a marca que a gente gosta bastante aqui, beleza? Então pessoal, a gente basicamente vai fazer esse lado aqui e esse outro lado nós vamos fazer depois, tá? Vou mostrar para vocês aí o antes e o depois e a diferença dos dois lados Fechou? Então, videozinho rápido, direto, tá pessoal? Sem enrolação Se você gostar do conteúdo, se inscreve aí no canal Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários Se tiver alguma sugestão também, deixa nos comentários Beleza? Boina limpinha Importante, tá pessoal? Sempre manter as boinas limpas O composto é bom dar uma sacudida Certo? E agora Nós vamos dar uma espalha Mas já Essa peça lá já foi descontaminada, tá pessoal? Vou passar só uma microfibrazinha aqui de leve Aqui pessoal, eu gosto de espalhar o produto assim, ó Em formato de miligotas, tá? Tem gente que bota gotas maiores Quatro gotas E vai espalhando Eu não Eu gosto de fazer dessa forma aqui Que eu me sinto mais seguro Beleza? Eu primeiro venho espalhando aqui as gotas pelo capô Eu espalho com a boina E depois eu venho com o processo de polimento Já um pouco mais refinado, tá pessoal? E é isso aí Fechou? Produto espalhado Velocidade pessoal, a mínima possível, tá? Velocidade 1 Beleza? Vamos retirar um espalhado No outro troço Aplausos 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 Mas também Pra tirar Macas Né Do capô Mesmo Da peça Que você tá pulindo O que é Interessante Observar Pessoal É o seguinte O que faz A perfeição Da peça É o Número De repetições Que você Também Pode Precisar Caso Você Precise Caso Vai Fazendo As etapas Entendeu O que Acontece Não Dá Para Você Arriscar De repente Fazer Buscar a perfeição, tirar todos os riscos todas as marcas na peça na primeira etapa do polimento ou na primeira vez você está fazendo um corte, certo? porque você pode encher a peça muito de polidor, a peça pode ficar encharcada, você pode encharcar a boina, certo? e aí não é legal, certo? então o que acontece? Se for o caso você repete o procedimento o primeiro corte não ficou legal, você pode fazer um segundo corte, não tem problema nenhum e você vai repetindo o processo até você achar que é interessante e que você consiga obter o objetivo que é eu exerar até os perfeitos da peça tá, pessoal? e aí 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 fizemos mais uma mais uma partezinha de corte e aí e aí e aí precisa de uma repintura e aí 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 a gente e aí 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 tem polimento pessoal que você pode por exemplo começar da parte do refino né querendo ou não o remit também o polidor só que é um velho do um polidor de corte médio né Então o poder de corte dele é menor, mas porém o poder de acabamento e brilho é maior, certo? Então vamos com o V20 aqui agora. Enfinar bem, beleza? Espalha aqui, empolso. Espalha aqui. Espalha aqui. Espalha aqui. Espalha! Espalha aqui. pronto pessoal, o refino aqui pessoal, o resultado já veio um pouco mais de brilho e um pouco mais de acabamento, mas por que? porque a gente repetiu a etapa de corte duas vezes, porque precisa era necessário a peça estava muito marcada, certo? e a gente pode observar aqui que já em uma etapa só, em uma repetição, o refino aqui já deu um resultado bem bacana, beleza? e agora pessoal, como esse vídeo é demonstrativo e tem que mostrar esse lado de lá, nós vamos fazer agora o luxo, beleza? que é um V30 então a intenção é que o acabamento seja ainda melhor, certo? então a boinãzinha de espuma V30 e agora vamos espalhar aqui, certo? e o que vem depois? aí é proteção, tá pessoal? aí você pode fazer proteção com carnaúba, com vidrificação, com vidrificador você pode usar selante, certo? selante a gente gosta muito de usar o V80 aqui mas no caso aqui a gente vai aplicar um vidrificador a gente tem vídeo de aplicação de vidrificador aqui no canal beleza? vou deixar o link aí na descrição, certo? então bora lá velocidade baixa é Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, partindo, refino concluído aqui, certo? Tiro o excesso aqui com a microfibra, polidor. E agora eu vou mostrar para vocês aí, no vídeo de perto, com a lanterna ligada, para vocês verem a diferença desse lado para o lado de lá. Fechou? Bom pessoal, nós estamos com a lanterna ligada aqui, então essa aqui é a área que a gente fez o polimento, certo? Com V10, V20, V30, certo? E aqui é a área que a gente ainda não poliu. Olha a diferença. A área toda marcada, toda riscada, certo? E aqui é a área polida, perfeitinha. Conseguimos aí zerar praticamente 90%, tá pessoal? Tem algumas peças, alguns arranhos um pouco mais profundos, certo? Mas pela câmera aqui não dá nem para ver. Eu poderia dizer para você que zerou 100%, certo? Mas não é o caso, mas resultado sensacional. O brilho, a nitidez do brilho, tá pessoal? Muito mais nítido. Aqui está todo embaçado. Eu vou fazer o vídeo agora para vocês sem o flash. Aqui pessoal, sem flash. A nitidez do brilho é incrível. A parte polida e a parte sem polir. Então a peça bem marcada. Muito ruim. Então, polido. E sem polir. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. A gente fez um polimento até rápido aqui, tá pessoal? É mais um polimento demonstrativo. A gente vai fazer o carro inteiro. Se você quiser ver o antes e depois de como é que foi feito o projeto desse carro. Os faróis dele estão ali. O para-shop está aqui. A gente vai montar daqui a pouco para poder finalizar e fazer o polimento geral. Então, acompanha a gente lá no Instagram. Jeto Garage. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.